Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do evento Como Gerar Mais Indicações e Gerar Mais Venda para o Seu Negócio. Como você já sabe, o boca a boca, a indicação, ela move as empresas do Brasil. E isso você pode aplicar na sua empresa de energia solar fotovoltaica. Bom, o que nós vimos na aula de ontem? Ontem, o Vitão explicou muito bem para você como captar mais clientes e gerar mais indicações para a sua empresa. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar como analisar o seu negócio, definir os processos de vendas perfeitos. E não só processos de vendas. Depois que a venda acontece, não acabou. Aí que vem o desafio. Tem projeto, tem instalação. E à medida que a sua empresa vai crescendo, você precisa estar com isso tudo muito bem estruturado. E é isso que nós vamos ver em detalhes na aula de hoje. Bom, na aula de amanhã, eu vou te ensinar, juntamente com o Vitão, como criar processos de sucesso do cliente para gerar indicações certeiras. E é isso tudo que nós iremos ver durante essa semana. Então, let's, bora comigo começar a nossa aula. Bom, os objetivos, só para complementar aqui, como se destacar e captar mais clientes, foi na aula 1. Como vender mais com menos trabalho, aula 2. E na aula 3, o objetivo vai ser como gerar mais indicações. Bom, quem somos nós, né? Talvez você não me conheça, não conheça o Victor, esteja conhecendo agora a E4, a Azumi. Nós somos fundadores da E4 Energias Renováveis, maior canal do YouTube, quando se fala de energia solar fotovoltaica. Nós temos uma empresa de educação digital com vários treinamentos para qualificar qualquer profissional do setor de energia solar fotovoltaica. Juntos também criamos o Azumi, que é um software de gestão de empresas de energia solar fotovoltaica. Nós ajudamos as empresas integradoras a gerirem o seu negócio, gerar mais vendas, vender mais e vender para os melhores clientes. Juntos, nós já instalamos mais de 9 mil módulos fotovoltaicos por aí. Sim, eu vi tão de subir muito telhado. Nós fomos integradores no passado. E por isso que nós desenvolvemos ferramentas e produtos que ajudam no dia a dia do integrador. Por quê? Porque isso é a nossa trajetória, né? Bom, já falei, mais de 250 mil seguidores. Esse número aqui está desatualizado, porque ontem batemos esse valor de 250 mil seguidores. Agradeço a você que é esse seguidor aqui do YouTube. E se você ainda não é seguidor, comece a seguir, porque a gente gera semanalmente muito conteúdo para ajudar você e os seus colaboradores no setor de energia solar fotovoltaica. Dentro do Azumi, já somos mais de 3.500 empresas integradoras utilizando o nosso software de gestão de empresas de energia solar diariamente. Já me conheceu, já conheceu o Vitor, agora vamos para a aula. Bora lá. Bom, já ia me esquecendo. Antes de ir para o nosso conteúdo, eu já ia me esquecendo. Eu tenho que te relembrar que o Azumi está com preço especial essa semana. Veja só, você consegue pagar mensal dividido 12,94 ou 947 à vista. Venha comigo levar a sua empresa para o próximo nível. Para quê? Para alcançar voos maiores, metas mais ambiciosas. E é esse software que vai te ajudar. Assim como ele ajuda mais de 3.500 empresas no setor. E nessa semana também, nós temos mais de 1.300 reais em bônus. Veja só, você vai ganhar um ano de mercado E4, curso da lei 14.300, curso de dimensionamento do grupo A, acesso à gravação dessas aulas e o melhor, o suporte técnico de toda a equipe do Azumi. Então não perca tempo, faça a sua assinatura do plano empresarial com dois usuários do Azumi. Lembrando que a promoção vai até dia 20 do 10. Então, sexta-feira, você já tomou a decisão, você vai levar a sua empresa para o próximo nível, então você vai assinar o Azumi. Bom, as maiores empresas integradoras, o que elas estão fazendo para continuar crescendo e lucrando cada vez mais? Elas estão otimizando os seus processos. Elas estão fazendo mais em menos tempo. Você concorda comigo? Acho que não vai ter ninguém aqui que está assistindo essa aula que vai discordar, que a nossa vida está cada vez mais corrida, a gente termina o dia achando que fez pouco, que o dia tinha que ter muito mais do que 24 horas. Isso não teria que ter, não. Se você for pegar lá no passado, na época da Grécia Antiga, já tinha gente reclamando que o dia tinha que ter mais de 24 horas. Então, isso aí é coisa antiga, não é do mundo moderno. Mas o mundo moderno, essas tecnologias estão acelerando também a nossa vida. Então, é importante que, tanto na sua vida pessoal e na empresarial, nos seus negócios, você e os seus colaboradores consigam fazer mais, fazer melhor em menos tempo. Assim, a sua empresa vai continuar crescendo, batendo meta e ficando competitiva no mercado. Mas como que vai fazer isso? Como que isso acontece? Como que isso é possível, Túlio? Porque, realmente, eu gostaria que o meu dia tivesse mais de 24 horas. Vem comigo. O que você precisa ter? Ter processos bem definidos, planejar antes de sair executando. Sei que a gente tem um ímpeto para sair fazendo as coisas, colocando a mão na massa. E, muitas vezes, a gente não faz da melhor maneira possível. Às vezes, poderia ter ido para um outro caminho, pensado, planejado melhor e economizado tempo. E produzem mais propostas, vendas e faturamento por dia. Isso aqui são o que as maiores empresas do setor de energia solar e fotovoltaica estão fazendo diariamente. E não só as empresas de energia solar e fotovoltaica. As grandes empresas de qualquer outro setor. Elas estão otimizando e usando melhor o seu próprio tempo e o tempo dos colaboradores. Afinal, tempo é dinheiro. Então, vamos lá. O que é esse tal de planejamento? Nós vamos fazer tudo isso na prática. Eu não vou só aqui falar o que elas estão fazendo e te deixar no escuro. Nós vamos fazer um passo a passo. Isso aqui é super importante. Assim como fazer bem uma instalação ou um processo de venda. Mas o que é esse tal de planejamento que essas empresas estão fazendo? Eu vou te mostrar na prática. Então, nós vamos aqui. Eu vou te falar por que é importante. Assim como é importante você vender bem, fazer uma instalação de qualidade, é super importante que os seus processos, que o planejamento dentro da sua empresa esteja bem feito também, independente do tamanho da sua empresa. Se é só você, se é você e mais um, dois, três colaboradores, quatro, dez, vinte ou cem. Isso aqui é importante para toda empresa. Então, vamos lá. O que a falta de planejamento traz para a empresa? Retrabalho. É só benefícios, hein? Retrabalho. Vai trazer também uma certa lentidão nos processos. E como eu falei, tempo é dinheiro. Lentidão, nós estamos perdendo dinheiro na empresa. Aumento dos seus custos operacionais. E aí sim, vai diminuir também a sua lucratividade. Então, isso pode causar, além de erros com o cliente, retrabalho, dor de cabeça, baixa lucratividade, né? E vai trazer também estresse para você e para os seus colaboradores. E isso é muito ruim, porque a gente trabalhando estressado não é bom para ninguém e nem para o serviço que nós estamos prestando, nem para o produto final que vai sair. Então, essa aqui é o que pode estar acontecendo na sua empresa e o que a falta de planejamento pode trazer. E como que isso tudo acontece na prática? Vamos ver o exemplo aqui. Quando você ou o seu instalador, você ou ele vai para a obra e não sabe ao certo em qual local ou telhado instalar as placas. Às vezes, foi apenas uma falha de comunicação. Não foi falado para o instalador ou você confiou que o seu projetista ia passar todas essas informações para o instalador. Alguém da sua equipe, alguém da sua equipe falhou na comunicação. E aí, o que pode acontecer? Vamos lá. Faltou um passo no processo. Esse passo, ele poderia ser vários, que evitariam retrabalho e reposicionamento das placas. E o pior de tudo, a dor de cabeça e o prejuízo com o cliente. Veja só, entregar o processo para o instalador, instalar e checar as posições das placas, conferir a inclinação das placas, se está para o norte ou não. Tudo isso aqui, são processos simples que você precisa garantir que os seus colaboradores estejam cumprindo e estejam fazendo. Você sabe, você está careca de saber que isso aqui, você deve aplicar aí na sua empresa. Mas, entre a gente saber o que tem que ser feito e garantir que um colaborador ou uma equipe terceirizada nossa faça isso da melhor maneira possível, que essa melhor maneira possível eu tenho certeza que é você que criou aí dentro da sua empresa o seu método, está um abismo de distância. E é isso que nós temos que diminuir, essa distância aqui. Nós temos que garantir que a nossa equipe, tanto de vendas, de engenharia, de projetos, instalação, estejam comunicando e falando sempre a mesma língua. Então, olha só, como eu disse, tudo que você está vendo aqui nessa aula acontece com pequenas, grandes e médias empresas. E quando você vai crescendo, essa dor vai ficando cada vez mais latente, mais forte. Veja esse telhado aqui. Instalação também feita? O que você acha? Instalação grande, né? Num galpão, tem uma água para um lado, outra água para o outro. E se eu te fazer a seguinte pergunta? O que é que você para? Olha aqui e digita nos comentários. Qual água do telhado está para o norte? Qual que você acha que está para o norte? É, meu amigo, esse X aqui está mostrando qual água do telhado está para o norte. Essa empresa integradora, ela teve a infelicidade de errar nesse projeto e a equipe de instalação instalou todo esse sistema fotovoltaico voltado para o sul. Eles erraram a água do telhado. E assim como essa empresa, pode acontecer na mim, pode acontecer na sua. Como eu disse, quando a gente começa a crescer, você não vai ficar o tempo todo acompanhando todas as equipes de instalações do seu negócio. E eu quero que você tenha várias equipes de instalações que você faça o negócio em várias cidades. Mas como garantir que isso aqui não aconteça? E assim como aconteceu com esse instalador, eu já vi vários casos de sobrar placa. Então, 150 placas, chegou lá, começou a instalar no telhado, cobriu o telhado inteiro de placa, sobrou 3. Outro caso, sobrou 4. acontece diariamente. E isso chega através das redes sociais para a gente, do Instagram, do YouTube, de vários alunos que já passaram pelos treinamentos da nossa empresa. Bom, talvez você ache isso um absurdo e que isso nunca irá acontecer com a sua empresa. Mas o crescimento, ele traz grandes desafios. Isso aqui pode acontecer sim se você não tiver um processo e método bem definido. E como eu disse, não importa o tamanho da sua empresa. eu estou falando isso porque serve para toda empresa integradora. Toda empresa precisa se organizar para crescer. Bom, e agora eu vou voltar com uma outra pergunta para você. Como que você aumentaria o faturamento da sua empresa? Eu já coloquei aqui, você pode aumentar o seu preço. Tudo. Beleza, não vou ser o cara que vai vender mais barato, eu quero vender, aumentar o meu preço, vender valor, você está coberto de razão. Beleza, você aumentou o seu preço, você está vendendo valor, seus vendedores estão muito bem treinados, já consegue se posicionar como empresa integradora aí na sua cidade. Mas isso vai ter um limite. Você não pode simplesmente daqui a pouco falar assim, mês que vem eu quero dobrar meu faturamento. Você não pode simplesmente dobrar o valor do seu produto final. Por quê? Você vai deixar de ser competitivo. Então você vai ter esse limite no valor do preço final que você pode vender para o seu cliente. Então beleza, você pode aumentar o seu faturamento assim e crescer em termos de faturamento. Qual que é a outra opção para você crescer a sua empresa? É aumentando o número de instalações. E como que você vai aumentar o número de instalações aí da sua empresa? Aumentando o quê? O número de vendedores. Então se eu tiver, se hoje eu tenho um vendedor, se eu tiver dois, eu vou ter mais sistemas vendidos. 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50. Então eu vou aumentar o número dos meus vendedores, eu vou o quê? Vendendo mais, vou faturando mais, e consequentemente eu estou crescendo a minha empresa. Acho que não tem ninguém aqui que não quer crescer o seu negócio, não está com meta ambiciosa para crescer o negócio. Para ano que vem vender mais, vender melhor, contratar mais colaboradores. E aumentando a equipe de venda, você vai ter que entregar mais projetos, então você vai ter que contratar mais projetistas ou trabalhar com empresas terceirizadas, caso seja o seu caso, mas vai ter mais projetos para você gerenciar. E também vai ter que aumentar o número de instaladores. Então, a gente vai ter que crescer, aumentar o número de pessoas, aumentar os nossos processos, deixá-los cada vez mais aproximados para que não tenha um buraco entre eles, para que não aconteça erros entre a equipe de vendas, projetos, instalação, que fique tudo muito bem sincronizado e alinhado. Bom, o que nós chamamos aqui? Que para a sua empresa crescer, ela vai precisar, e é o que eu vou voltar a repetir, não importa o tamanho da sua empresa, pode ser pequena, está começando agora ou já pode estar no mercado há vários e vários anos, pode ser média empresa. Então, o que você precisa? De MPPT. E assim como lá no inversor que MPPT é super importante, na sua empresa também é. E agora você vai decorar aí, você precisa de métricas, pessoas, vendedores, projetistas, instaladores, para que tudo isso aconteça, para que a roda gire e gire harmonicamente. Você precisa de processos para garantir que cada colaborador esteja cumprindo a sua função adequadamente e é nossa obrigação, como empresário, como gestor, dar, fornecer as ferramentas e processos para que os nossos colaboradores façam tudo da melhor maneira possível. E tecnologia, por quê? A vida está cada vez mais corrida, estamos apressados e a tecnologia está aqui para que tudo isso fique muito bem amarrado, harmonicamente, que os vendedores consigam passar o bastão para o pessoal de projetos, de projetos para a equipe de instalação, de instalação para o pós-venda e que tudo na sua empresa esteja comunicando da melhor maneira possível, diminuindo assim o gap, o buraco entre as suas equipes. Decore isso aí, MPPT, métricas, pessoas, processos e tecnologia. Vamos ao segundo exemplo. Você liga para o seu cliente para fazer uma proposta comercial e ele atende meio nervosão falando assim, cara, eu já te falei que eu não consigo instalar energia solar agora. Falei para você, falei para o Marcos, o seu outro vendedor, eu só vou conseguir, eu já tomei a decisão de instalar daqui a três meses. Para, pede a sua equipe para parar de me ligar. uma situação inconveniente que você não poderia ter passado. Seu vendedor ligou, o outro ligou, se ligou e ele já tinha informado que seria daqui a três meses que ele terminaria de pagar, de quitar algumas contas e teria o valor para investir num sistema de energia solar fotovoltaica. Isso significa que você não estava no momento certo de entrar em contato com ele novamente, a sua equipe estava desperdiçando energia, então, três vendedores ligaram, mais você. Como evitar isso? Faltou um passo no seu processo. Esse passo poderia ser vários que evitariam esse retrabalho e outra coisa, esse aborrecimento com o seu cliente. E como que isso poderia ter sido evitado? Utilizando tecnologia, o Victor vai mostrar isso para você daqui a pouco, e ter conversado com o seu cliente e ter deixado tudo muito bem registrado no seu processo de vendas, não só na cabeça do seu colaborador. Veja só, era só perguntar quando você pretende estar lá, na verdade, o cliente falou que pretendia só daqui a três meses, o Federico deixado isso que registrado, a nossa mente esquece, nós temos que deixar a mente livre para produzir, para ser criativo, para correr atrás do cliente, conversar, negociar, essas informações precisam ser inseridas no nosso CRM para que você consulte isso na hora de retomar a ligação, a negociação com o seu cliente. Agendar a próxima ligação com o cliente, então se você soubesse, tivesse agendado a tarefa para daqui a três meses, você não ligaria para ele novamente e não colocar o cliente no estágio de fazer a proposta antes de receber o indicativo. Então você teria ali que ter o termômetro, se é o momento certo ou não desse cliente de você começar essa negociação com o cliente. Então isso aqui faltou processo, você está vendo que é coisa simples, então falta o que? A gente garantir que o nosso colaborador esteja realizando esse processo. Bom, como definir os processos do seu negócio? Eu vou passar aqui para você um pouco da teoria e o Victor vai, pôr a mão na massa para a gente mostrar que isso vai, que isso funciona e é isso que você precisa pegar aí na sua empresa e começar a aplicar a partir de amanhã, que daqui a pouco você vai descansar. Bom, nos funins de vendas, você precisa definir as etapas de cada funil de acordo com o seu processo aí, então já existe aí o seu método, você já está aí no dia a dia vendendo, vendendo para os melhores clientes, mas você quer também aumentar e crescer a sua empresa, então você tem que pegar todo o seu método, passar para o funil de venda, pegar o seu melhor vendedor, entender o que ele está fazendo, desenhar esse funil de vendas e deixar registrado no software e garantir que todos os seus vendedores, eles alimentem o funil de vendas com as informações de negociação do cliente. É assim como o funil de vendas, você vai criar espaços para projetos, obras e pós-venda para que toda a equipe ela consiga visualizar em cada etapa que cada projeto está, assim a gente não perde tempo, nem energia e não esquece de nenhum cliente, otimiza, produz mais em menos tempo, diminui o estresse, a ansiedade e o retrabalho dentro da nossa empresa. Checklist, então você precisa também criar checklist, todos esses processos que eu citei aqui nessa aula, não pode ficar só no boca a boca, a gente passa para o colaborador, passa para a equipe, todo mundo fala que vai fazer, mas no dia a dia o que acontece? Na correria, está todo mundo super ocupado, resolvendo muita coisa no dia a dia e às vezes a gente esquece e é natural que nós esquecemos isso. Então você, nossa, minha senhora, esqueci desse negócio que era tão importante. então a gente cria checklists para que nada passe para outra etapa de um espaço ou de um funil sem que todas as tarefas estejam o quê? Concluídas. Por exemplo, o seu vendedor, ele não vai passar para uma etapa sem ter feito a qualificação. O Vitor vai mostrar isso aí. O projetista, ele precisa pegar alguns documentos com o cliente, então você cria lá os checklists, ele não vai passar para a equipe de instalação antes que o projeto seja aprovado de acordo com o seu processo. são só alguns exemplos que eu estou citando aqui, a gente vai ver isso na prática dentro do software. Atualizações. Sempre que houver um erro no seu processo, atualize seus funis, checklists, para que esse erro não volte a acontecer. Então a nossa empresa, ela é um organismo vivo, composto por várias pessoas e são essas pessoas que vão fazer o nosso negócio crescer, faturar mais, que cada pessoa consiga realizar o seu sonho dentro da nossa empresa. então com isso nós vamos deixar todo esse processo muito bem desenhado para que as pessoas consigam cumprir e colaborar umas com as outras para que tudo seja entregue e realizado da melhor maneira possível. Então agora que você já viu a importância, você viu que faz diferença sim para crescer o nosso negócio, o Victor vai criar um funil com todos os processos bem definidos na prática para te mostrar que oportunidade, né? Então bora, Vittão? Vamos mostrar como que faz isso tudo aqui na prática para ver que isso vai ajudar sim a crescer o nosso negócio e aumentar a nossa lucratividade. Valeu, Túlio, muito bom. Pessoal, vamos agora criar na prática os nossos processos. Eu vou mostrar para você uma forma simplificada dos processos aqui para você usar como exemplo. Obviamente que se você estiver começando agora, você pode e deve usar esses processos do seu negócio que ele vai caber e se você já tem uma operação maior estruturada com vendedores, com equipes, você vai ter que adaptar esse processo para a sua realidade porque não existe um processo único, existe o processo de cada uma das empresas. O bom que o que eu vou mostrar aqui, tanto no Azume quanto desenhando o processo na mão, você consegue modificar tudo. Então essa é a grande sacada do seu processo. Você fazer o que a gente chama de um PDCA, ou seja, você desenha o processo, coloca para rodar, entende onde que está os gargalos ali daquele processo, ajusta o processo, coloca para rodar de novo e assim sucessivamente você vai deixando esse processo cada vez mais refinado, automático, otimizado, eficiente e é assim que você começa a desenhar os processos. É difícil ser de primeiro acertar um processo assim redondo, mas o importante é você nunca parar de continuar aí fazendo essa melhora e sempre medir o resultado do que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a criar a prática aqui para sair do mundo das ideias, do mundo da teoria e ir para a prática, vem comigo. Então, relembrando aqui o que eu acabei de falar, os processos que a gente vai criar são processos básicos para qualquer integrador. então você cria os seus próprios processos que de fato é para que eles encaixem aí na sua operação. Vamos começar falando do processo de vendas, vendas. A gente vai falar aqui entre hoje e amanhã de processo de vendas, vamos falar de processo de instalação de projetos de comissionamento e de pós-venda. Então, é o básico para você começar a rodar aí na sua empresa. Então, veja só, aqui eu criei uma etapa bem genérica assim, de um funil de vendas, que é o que? Uma nova negociação, qualificação, negociação, venda futura e pagamento efetuado. Bem simples mesmo, porque aqui eu não estou focando em processo de vendas na questão de cada uma das etapas. Eu estou mostrando para você como que você vai criar um processo para que você garanta que todo mundo faça sempre a mesma coisa em cada uma das etapas. óbvio que a criação das etapas envolve o processo de vendas, mas essa é a criação de um processo simplificado, de uma etapa simplificada, que você pode ajustar de acordo com a sua necessidade. Então, na nova negociação, pensa comigo, um processo de vendas simplificados, eu nem estou falando de empresas que tem pré-vendedores, vendedores, estou falando de um processo simplificado onde existe um vendedor que faz todas as etapas. O que ele precisa? O básico que ele vai precisar desse cliente? O nome, o telefone e a cidade desse cliente. Tendo esses dados, você vai levantar alguns outros dados na hora de fazer a proposta comercial, mas isso já vem intrínseco quando você pega a fatura de energia do seu cliente, que é o que? A concessionária, o preço da tarifa da energia, o consumo médio desse cliente, tudo isso daqui, eu não coloquei cada uma dessas etapas aqui, porque quando você pega a fatura de energia do cliente, você já tem tudo isso. Então, uma das etapas pode ser pegar a fatura de energia do cliente, beleza? Então, vamos lá. Nome do cliente, telefone de contato e cidade, é o básico que você precisa para abrir uma negociação. Quando você está nessa nova negociação, existe uma outra etapa que é da qualificação, ou seja, quem são os clientes que, de fato, eu devo dar atenção? Porque, assim, pensa aqui comigo, todo mundo quer gerar energia, todo mundo quer gerar a própria energia porque isso gera uma economia. Então, se você chegar para alguém e falar assim, você quer, ao invés de pagar mil reais, pagar cem reais de energia, eu duvido muito que alguém vai falar assim, não, não, prefiro continuar pagando mil. Só que a grande questão é que, para você conseguir fazer, de fato, essa instalação, você precisa ter o quê? Recurso financeiro. Por mais que a energia solar valha a pena, por mais que você, como integrador, vá mostrar para o seu cliente que a conta fecha, os indicadores financeiros, o quanto que ele vai economizar, a inflação energética no Brasil, todo aquele papo de análise de viabilidade que a gente já falou aqui em outros eventos, isso não adianta nada você mostrar que é viável se o seu cliente não tem recursos para instalar o gerador, para instalar o sistema fotovoltaico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é filtrar quem são os clientes que você deve dar atenção neste momento e quem são os clientes que você, de fato, já vai descartar, porque eles são só curiosos, e quem são os clientes que você vai dar atenção mais no momento futuro, que agora ele não está no momento de compra. Nessa etapa, existe N maneiras da gente fazer a qualificação, eu vou te mostrar a mais básica de todos, que é o quê? Você vai descobrir se você está falando com quem toma a decisão, não adianta nada você ficar negociando com o filho do seu cliente se quem toma a decisão de instalar ou não é o seu cliente. Você vai entender quando que ele quer instalar um sistema fotovoltaico, ah não, agora eu estou construindo minha casa, vou instalá-la aqui três anos, dois anos, vou instalá-la aqui seis meses, ou seja, não é um cliente que você vai ficar gerando propostas atrás de propostas, negociando, fechando o valor agora, a não ser que ele já compre o equipamento, a gente já fez venda desse tipo, onde o cliente pagou para instalar daqui a oito meses, mas você tem que tirar isso dele, se ele pretende instalar futuramente, mas se é agora que ele vai fazer a compra ou se ele só está fazendo uma pesquisa para futuramente ele fazer esse investimento. Qual que é o tipo da instalação? Se é uma residência, se é um comércio, se é uma indústria, se é rural, se é de bombeamento, ou seja, qual que é o tipo da instalação? Porque assim, quando você tem uma empresa que você está começando agora, todos os tipos de instalação é você mesmo quem vai atender, se você for o vendedor. Só que existem empresas que são mais estruturadas, já tem uma equipe, que existe a equipe que atende grupo de baixa tensão, existe a empresa que atende os vendedores que atende grupo de alta tensão, tem vendedores que são especialistas em usina de solo, outros que são especialistas em telhado, e aí você pode distribuir essas vendas. mas o tipo da instalação é legal você ter esse dado. E acima de tudo, qual que é o valor da conta de energia do seu cliente? Isso aqui é o básico, isso aqui é o básico que você precisa para fazer uma qualificação. Então entender se o cliente está no time da instalação, se ele vai instalar naquele momento, qual o valor da conta de energia desse cliente, o tipo da instalação, quando ele pretende instalar e se você está falando com quem toma a decisão de fato. Então, feito isso, você já sabe quem são os clientes que estão morno, quente, frio, para você dar atenção. Então, passando da qualificação, existe uma outra forma que você tem que fazer, que é o quê? Quando você já está na negociação ali, você vai entender qual que é a forma de pagamento que esse cliente vai pagar, se você apresentou ou não essa proposta, se você foi presencialmente, se você fez via ligação, se você fez uma chamada de vídeo, se você só enviou ela para o WhatsApp. Por que é importante ter essas informações? Porque lá na frente, você consegue ter dados, ou seja, olha só, de 10 propostas que eu fechei, 8 eu apresentei. Das outras que eu não apresentei, eu não fechei nenhuma, só um exemplo. Aí você fala, opa, então não vale a pena um não apresentar. Só que você só consegue chegar nessa conclusão se você tem dados. Mais uma vez, lembra que a gente falou na aula de ontem? Métricas do seu negócio. Quem são os clientes que fecham? O porquê que eles fecham? Quanto tempo eles demoram para fechar? O que você fez que deu certo que fez esse cliente fechar? Se ele não fechou, por que ele não fechou? Ou seja, você tem que saber isso porque senão você não consegue melhorar a sua operação. Então assim, essa proposta, como que ela foi apresentada? Como que ela foi apresentada? Foi presença, presencial, videochamada, WhatsApp, foi uma... Você só mandou no WhatsApp, ou seja, o que você fez aí? Certo? E a data prevista do fechamento. Então lembra que você está na etapa de negociação. Quando que esse cliente quer fechar? Beleza, eu já sei que é logo, por isso que eu estou negociando com ele, ele passou na minha qualificação. Mas quando? Ah, vou fechar semana que vem, vou fechar mês que vem, vou fechar dia 15, vou fechar... Estou pesquisando ainda, vou fechar no começo do mês que vem. Ou seja, coloca uma data aqui para você ter uma previsão de quantos sistemas você vai fechar naquela época. Você não sempre vai ser uma surpresa para você o número de sistemas que você fechou no mês. Então você tem que ter as métricas do seu negócio. Então, agora, falando de vendas, eu vou mostrar para você, dentro do Azume, por exemplo, como que você pode colocar isso. Você pode construir isso de N formas, eu vou mostrar, obviamente, como que você pode fazer isso no Azume. Isso aqui é teoria, isso aqui é teoria, você não precisa de fato ter o Azume para fazer isso. Você pode ficar anotando em uma planilha de Excel, você pode anotar no seu caderninho, só que assim, vai ser extremamente ineficiente. Você consegue fazer isso sozinho. Se você já tiver uma equipe de duas, três pessoas, acabou. Aí você já não consegue mais, você tem que ter um sistema. Mas a teoria por trás disso, você consegue fazer. Então eu vou mostrar aqui dentro do Azume como que você pode fazer isso. Vem aqui. Olha só, aqui é a tela do Azume, aqui tem todos os indicadores. Eu não vou focar neles agora porque eu quero mostrar o que eu estou falando, mas olha só, número de negócios gerados, os negócios que foram ganhos naquele período, a taxa de conversão, as propostas que foram visualizadas. Olha que legal isso daqui. Você pega aqui a proposta aqui, a Arvindromel, de 300 mil reais, ele visualizou dia 16 do 8, às 14 horas e 2 minutos. ou seja, se você ficar ligado nisso, na hora que o seu cliente está com a proposta aberta, você já liga para ele porque você sabe que ele desprendeu aquele tempo para fazer isso. Olha que legal como que é você ter um sistema para te auxiliar nessas vendas. Então, não vou ficar falando de indicador aqui, que não é esse o momento, eu quero falar dos seus processos. Então, olha aqui, novo negócio, negócio qualificado, proposta enviada, apresentação agendada, negociação, enfim, você cria aqui a etapa de venda que você desejar. E qual que é a grande questão agora para que eu consiga padronizar o atendimento de todos os meus vendedores e os meus atendimentos? Mesmo que eu esteja trabalhando sozinho, isso é fundamental. Quando você clicar aqui, você vai ter uma parte que é o checklist que você tem todos os campos que você vai preencher. Por que isso é importante? Porque você garante que na hora de gerar uma proposta, você tem todos os dados que você precisa para gerar uma proposta. Na hora que, se você tem uma equipe trabalhando para você, você garante que naquela etapa de negociação só vão chegar negócios que eu tenho os dados que eu quero que tenha. Então, por exemplo, qual que é o valor da conta de energia do cliente? Ah, R$500, por exemplo. Aqui, como ele veio do simulador do Azumi, depois eu vou mostrar para você, como ele veio do simulador do Azumi, ele já colocou que ele tem R$420 de conta. Então, se eu entrei em contato com o cliente e isso foi confirmado, eu digito R$420 aqui. Se eu entrei em contato com o cliente e vi que na verdade é R$500, eu digito R$500 aqui. Certo? Ah, Vitor, mas quais são esses campos aqui? Por que isso está aqui? Eu criei isso. Você cria exatamente o que você quiser. É totalmente personalizável isso dentro do Azumi. Você vai criar o seu processo. Ah, quando pretende instalar o sistema fotovoltaico? Ah, pretendo instalar, por exemplo, dia, vamos colocar aqui, 20 do 10, aqui está muito perto, né? Vou colocar assim, 20 do 11 de 2023. Opa! Então, eu sei que no dia 20 do 11 está a data prevista para ele fazer essa instalação. Ou não precisa ser tão previsto. Ah, é preciso. Ah, pretendo instalar em novembro. Às vezes o cliente pode falar isso. Isso é um dado importante para você ter essas métricas do seu negócio. Tipo da instalação. Ah, isso aqui é uma residência. E aqui, eu estou qualificando o meu cliente ainda. Então, ah, forma de pagamento. Aqui, ele vai pagar parcelado. Como que foi a apresentação da proposta? Ah, fiz presencial. A data do fechamento. Ah, olha, negociei com ele aqui, ó, para fechar no dia 25 do 11. Você está vendo que você vai criando aqui os dados que você vai preencher do seu cliente. E conforme você vai avançando nas etapas, você vai tendo esses dados. Aqui no Azume, por exemplo, eu consigo travar. Ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Eu venho aqui, ó, E eu falo, ó, vou criar por vendas, projetos, obras, o que eu quiser. Vamos supor que eu não quero, não quero deixar, é, passar para a segunda etapa aqui do meu contato se eu não tiver preenchido aqui, ó, o tipo da instalação. Aí, o que eu vou fazer, ó? Obrigatório. Isso aqui é um obrigatório para passar para a etapa 2. Editei, ó. Olha o que vai acontecer que legal. Quando eu vier com um cliente aqui, esse daqui, ó, está com todas as informações porque eu já preenchi, tá vendo? Mas vamos supor que eu pegue um outro cliente, ó, por exemplo, esse, ó, venda de Alberto. O Alberto é um novo negócio, ele chegou através do meu simulador, da minha calculadora solar, ó, por que que eu sei isso? Porque eu clico aqui, ó, simulador 4.31, 450 de conta. Ele não tem nenhum dado, ele acabou de chegar. Vamos supor que eu quero passar o Alberto para a etapa de proposta enviada. Olha o que o Osmo vai falar, existem itens obrigatórios no check-list que precisam para ser preenchido. Quando eu crio esse padrão, eu não deixo as minhas vendas avançarem sem, de fato, eu ter cada uma das atividades que eu julgo necessárias preenchidas. Então, aqui, ó, eu coloquei que eu preciso saber o tipo da instalação. Ah, não, é um comércio. Quando que ele pretende instalar? Eu ligo para ele, ô, o senhor Alberto, tudo bom? Ah, legal, quanto que o senhor pretende fazer essa instalação? Ah, mês que vem. Bacana. Então, vamos lá, novembro. Aqui, eu estou qualificando. Ah, bacana. Então, ó, aqui eu recebi a sua simulação, o senhor falou que gasta em torno de 320 reais de conta de energia, é isso mesmo? O senhor pode mandar uma fatura de energia para eu fazer um dimensionamento mais completo, entender toda a sua realidade? Ah, posso sim. Bom, 320, confirmou esse valor? Você coloca aqui. Pronto. Já preenchi o básico. Agora, ele está qualificado. eu vou pegar aqui o Alberto e vou passar na parte da proposta, vou fazer uma proposta para ele. Quando eu fizer essa proposta para ele, eu vou entrar aqui e vou falar assim, opa, essa proposta foi o quê? Não apresentei, fiz via presencial, videochamada, telefone, fiz videochamada. se você colocar esses itens como obrigatório, o seu vendedor ou você mesmo não consegue ir avançando as etapas sem que de fato esses campos sejam preenchidos. Por que isso? Porque você garante que nada vai passar desapercebido. Para não acontecer de chegar um cliente lá onde ele está na etapa de apresentação da proposta, por exemplo, e você vai chegar aqui e você não tem conta de energia do cliente, você não sabe onde ele mora, você não fez uma qualificação, você não sabe quanto ele gasta, ou seja, isso não vai acontecer aqui se você deixar o seu checklist do seu processo ali para você sempre ir preenchendo. Olha que legal, olha que importante você ter. Você vê que isso é indiferente se você tem uma empresa pequena ou uma empresa grande? Empresa grande isso é fundamental, não existe a opção de não ter isso. Agora, se você está começando agora, crie esses processos, tenha esse acompanhamento, organize a sua casa porque assim que você crescer vai ser muito mais fácil para você. Entendeu? Então, olha que legal, você tem tudo pronto aqui na palma da sua mão. E depois, conforme você vai tendo métricas, você consegue analisar aqui, você vai vir aqui nas métricas, olha só, ah, beleza, eu estou, as origens que eu mais vendo vem aqui do simulador do Azumi, por exemplo. Os motivos das perdas, eu não coloquei aqui, mas é, realmente é, ah, eu de fato, o cliente sempre vai para concorrentes porque eu demoro para atender. Você tem todos esses dados. qual que é o ciclo da venda? um sistema aqui de 23 a 46 kW, eu demoro em torno de 60 dias para fechar. Então, eu sei que, se eu quiser fechar um sistema de 40 kW, em média, eu demoro 60 dias para fechar, eu sei que, o cliente que está pingando agora, pingando agora aqui, que tem essa faixa de potência, eu sei que, provavelmente, eu vou fechar ele só no mês que vem. Então, isso é ter planejamento, porque não adianta você querer ficar, querendo fechar todos os sistemas desse mês, se você sabe que o seu ciclo de venda aqui é de 60 dias. Ah, não, ó, os residenciais aqui, em torno de 25 dias, 30 dias. Opa, se o cliente fechou agora, entrou agora, se eu estou no começo do mês, eu fecho esse mês ainda. Ah, então, os clientes do mês passado, que são dessa faixa, eles vão começar a fechar esse mês. Você entende que é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra? Vamos voltar aqui para a aula, então. Agora, vamos falar do funil de projetos. Eu tenho aqui, nova negociação, documentação, elaboração do projeto, projeto em análise, projeto com PNs. Criei de novo um cronograma aqui, básico, que você cria o seu, do jeito que você quiser. Para todo mundo que tem o Azul, esse processo básico aqui, a gente já coloca lá dentro. Tá bom? Quais são as etapas importantes que eu tenho que fazer aqui no meu projeto para garantir que nada passe despercebido? Para quando você der um ganho em uma venda, o seu vendedor, o seu projetista, quem quer que seja, tenha todas as informações. Então, por exemplo, aqui você vai criar todo o seu processo. Peguei a documentação do cliente, qual que é a capacidade do disjutor da entrada de energia? Eu estou com a fatura de energia do cliente? A minha RT está preenchida? Os meus diagramas estão concluídos? Todo o certificado do Inmetro está dentro da minha pastinha aqui do cliente? As listas das unidades consumidoras que vão receber os créditos? Está tudo certo? Ou seja, aqui você cria o seu checklist, o seu processo para que, de fato, você faça os seus projetos. Olha só que legal. Quando você vai aqui dentro do Azumi, se você vem aqui na etapa de projetos, olha só, você pega um projeto aqui. Ah, eu estou com um projeto aqui da cervejaria Charada. Só um exemplo. Entrei aqui. O que eu preciso fazer nesse projeto para o meu projetista começar a fazer? Qualquer tipo de nota que eu tenho eu vou adicionando aqui, mas ele já sabe aqui. Bom, por exemplo, aqui está toda a documentação do cliente. Aqui eu sei quais são as unidades consumidoras. vai ser para a unidade consumidora do grupo A, essas são as condições e essas aqui são as condições. O kit que eu instalei é esse aqui. O projeto aqui, a estimativa de geração é essa daqui. Os preços que eu pratiquei são esses. Isso aqui você deixa se você quiser ou não. Só que o que eu tenho que fazer de fato para garantir que o meu projeto seja aprovado? Eu crio uma lista aqui. De novo, isso aqui é totalmente personalizado, isso aqui é só uma ideia. Então vai lá, documentação do cliente eu já recebi, o que você vai fazer? Você vai pegar o RG e o CPF do seu cliente, vai vir aqui na parte de arquivos e fazer o upload aqui. Você vai subir essa documentação aqui e ela vai estar salva na plataforma. Fiz isso, criei um checklist, está feito. Você não esquece nada, você está vendo como é fácil isso? Não acontece de você chegar lá na hora de enviar o projeto, seu projeto reprovar, porque você esqueceu um diagrama, porque você esqueceu de colocar unidade consumidora, porque você esqueceu de anexar certificado do Inmetro. Nada passa despercebido quando você tem um processo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ah, fiz isso, subi aqui. Capacidade do disjuntor fatura de entrada. Ah, é de 150 ampere. 150 ampere. Bacana. Está aqui. Fez. Está feito. A fatura de energia do cliente está aqui? Então, você vem aqui, a fatura de energia. Se já estiver aqui, você tica como feito, senão você sobe e faz o upload aqui, porque você vai precisar na fatura de energia do número da unidade consumidora, do número da instalação, dos dados do seu cliente. Tudo que você vai precisar para fazer o projeto vai estar aqui. Ah, eu fiz a RT? Beleza, já fiz a RT, eu já subo ela aqui na minha documentação do meu projeto. Coloca a RT aqui. Fiz os diagramas? Já subo ele aqui para a documentação do meu projeto. Certificado do Inmetro? Já subo ele aqui para a documentação do projeto. A lista das unidades consumidoras? Já subo ele aqui. E aqui você pode colocar o que você quiser. Contratos, fotos da instalação, a gente vai falar amanhã, mas fotos do meu telhado, croquis da instalação, projeto de montagem, ou seja, você cria tudo que você quiser aqui desse checklist para que nada passe desapercebido. E o grande fator disso é que você consegue colocar os campos obrigatórios que você tem que cumprir em cada uma das etapas para que de fato o seu projeto não chegue em um projeto elaboração do projeto sem algum documento. Então, por exemplo, eu vou vir aqui configurações, essa parte de checklist aqui, vou vir na parte de projetos. Então, a fatura de energia do cliente, só um exemplo. Eu coloquei que ela é obrigatória na etapa de documentação, ou seja, eu não consigo sair dessa etapa se eu não tiver a fatura de energia do cliente. Eu posso colocar todos como obrigatório. Vou colocar um só só para você ver. Então, aqui eu vou pegar um cliente, está vendo aqui? Eu não preenchi nada dele ainda. Não preenchi nada dele ainda, está vendo? Eu vou pegar e vou falar o seguinte, vou tentar passar ele aqui para a elaboração de projetos. Existem itens obrigatórios que não foram preenchidos, ou seja, eu não consigo avançar porque o que eu coloquei como obrigatório em cada uma das etapas, eu não preenchi. Como que eu vou fazer para preencher? Se eu coloquei que a fatura de energia do cliente é importante, eu vou ter que concluir isso. Aí, de fato, eu vou conseguir passar para essa próxima etapa. Por quê? Porque se o meu projeto está aqui, nessa terceira etapa, eu tenho certeza que tudo que ele deveria fazer para estar na terceira etapa vai estar feito. Então, eu não tenho falha nenhuma de processo, eu não tenho retrabalho, eu diminuo as chances de projeto reprovado, eu diminuo as chances de ter que ficar voltando para perguntar coisa, perder documento, porque tudo vai estar dentro aqui do Azumi. Ah, Vitor, mas beleza, como que eu faço isso na prática? Está aqui, a gente entrega isso montado para você, essa questão preliminar, e se você não tiver o Azumi, o que eu não consigo entender como alguém ainda não tem um sistema profissional como esse, você vai ter que criar um processo aí no seu computador, criar várias pastas, desenhar esse processo, garantir que, de fato, todos os campos estão sendo preenchidos, você não consegue fazer isso em uma planilha de Excel, então, assim, a teoria que eu expliquei aqui, você pode aplicar do jeito que você quiser, mas isso é um grande facilitador na sua vida, mesmo que você seja um autônomo, ou se você já tem uma equipe estruturada, aí é fundamental, aí é fundamental. Legal, né, pessoal? Para a aula não ficar muito comprida, deixa eu voltar aqui, eu ainda tenho que falar para vocês sobre processos de instalação, comissionamento e pós-venda, só que isso eu vou deixar na aula de amanhã e mostrando que, como que, fazendo tudo isso, você vai receber muito mais indicações dos seus clientes. Se você quer ter o poder do Amazon no seu negócio, olha só o que ele vai fazer, ele vai te ajudar a capturar leads através da calculadora solar, o dimensionamento, ele tem fornecedores integrados, faz propostas comerciais customizáveis, tem toda a parte de geração de contratos, assinatura digital, todo o CRM, toda a automação dos seus processos está dentro do Azume, você vai conseguir gerenciar o seu pós-venda, tudo o que você quiser fazer dentro da sua empresa, você vai ter nessa plataforma completa, completa. e ele tem funil de vendas, geração de propostas com análise financeira, tudo de acordo com a lei. Não é à toa, pessoal, que como a gente sempre está evoluindo a nossa ferramenta, ela é a mais usada no mercado. Ó, 34% do mercado de energia solar usa a nossa solução. E a gente quer chegar em 100%. A gente não vai parar enquanto a gente não conquistar esse mercado inteiro, porque a gente sabe que os integradores precisam profissionalizar o negócio para que eles vendam mais, eles tenham mais controle do negócio. Então, é isso que eu quero, de fato, passar para você. Então, captura de lead, dimensionamento de A e B, tarifa automática, integração com fornecedores, os cálculos de payback, geração de proposta, gerar contrato automático, tudo, pessoal, tudo que você imaginar. E todo o processo do seu negócio vai estar aqui dentro do Azul. E todo mundo que assinar já recebe esse processo preliminar aqui junto já. e depois você customiza, obviamente, que a gente tem todo o suporte para te ajudar nisso. Ela é a maior comunidade de energia solar do Brasil. Isso daqui é pago, tá bom? Custa R$69,90 por mês, R$69,90 por mês, no plano mensal, ou R$797,00 no ano. E você vai ganhar um ano de acesso a essa comunidade. Você não tem noção como isso vale o ouro. um curso da Lei 14.300. Você vai ganhar o curso de dimensionamento do Grupo A, o acesso às gravações dessa aula e a todo o nosso suporte técnico. Só que essa promoção é até sexta. Até sexta-feira. Não perde tempo. Já faça sua inscrição. Se você quiser conhecer a ferramenta, eu vou deixar um link aqui. Solicita um teste para a nossa equipe para que, de fato, você consiga entender tudo o que o Azul pode fazer para o seu negócio. Então, olha só. O plano de empresa, com tudo isso que você vai fazer, você tem sete dias para testar. Se você não gostar, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. Você vai receber aqui com a Zoom. E na aula de amanhã, a gente vai continuar definindo os processos de instalação, comissionamento e pós-venda. E isso vai fazer você vender mais porque isso vai te gerar muito mais indicações e é o que a gente vai mostrar na aula de amanhã. Não perca porque está show de bola. Pessoal, agradeço demais a sua presença nesse dia. e amanhã tem mais às 20 horas onde a gente vai fechar esse cerco para você definir todos os processos do seu negócio. Forte abraço e te vejo amanhã. Faça sua inscrição no Azul que esse preço promocional com todos os bônus é até sexta-feira. Valeu, galera!